Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 porra, mano, a Isa é muito boa, é tomar no cu Candy, cadê a Candy? Ué, um jogo sem Candy? Não é possível Estamos jogando Epic Seven? Ah Ah E aí, e agora? A Insol DPS Pô, o cara me pôs pra dormir já, mano Isso que eu tenho resiste Vem cá, meu brother Vou nem falar Um Um, guys Um Vambora Um Três Já tá em três Já, vambora Vambora Chama no Ains Barreira pro time Quatro Tome esse counter aí, ó Seis Mano, existe um mundo onde qualquer boneco do jogo pode ser bufado Ou nerfado, isso sempre é possível Sete E toma injure Oh, esse aqui tá com eficácia, viu Dez Onze Pô Ah, a Insada, moleque Moneco Bom, mano Invicto nessa live, velho Tá maluco, mano Esse moleque é bom demais Vai tomar no cu, mano Tá ligado? Porra Moleco Bom, mano King De Dark Finne É um Cleaver Começar com Aures Bora ver Ah, não é um Cleaver Não é um Cleaver, mano Não É um Cleaver Não é Ains Zorogul Bane Não é possível que ele vai pegar Bane Charon, mano Se ele pegar Bane Charon Isso aqui é um Motocrawl de 3F Não faz sentido Soli Johnson Ains Solo Tem que ser Ains e um Rio, né Não Não, não Vamos de Acaça de Luz Acaça de Luz é da hora Eu gosto dela Um Bancrawl Mas tipo assim Isso aqui não me deixa stunar Tá ligado? Tira meu stun Tira meu stun Tira meu sleep Eu acho que vou banir isso aqui mesmo E vai dar dano pra ele Cara Teórica Mano Essa solitária é DPS De injure? Pro cara ter pegado assim, véi Mano Essa solitária é dano Solitária é dano, mano A solitária tem 200 contra de speed 245 Não Tem 250 Solitária é dano Segura a solitária Vino De injure De injure Ainsoruguru Vem cá, vem cá Um Aff, já procou a passiva No hit Um Pô, a solitária gritou Não é injure Mas ela Não, acho que é normal, né? 26k de vida Cara, eu só vou acelerar aqui Acelera um Um Quatro Mano Eu devia ter matado o Kral primeiro Não, mas a laia da IKAD, véi Eu não ia conseguir colocar Ele tá querendo procar o A passiva de novo Mas ele já estripou Ainda bem Oito Abacate Você vai jogar agora Caralho, moleque Isso aqui tá com eficácia, viu? Oh, isso aqui tá com dano crítico 10 Pou Não tá de auros Não, não Não é transferível Vai pra quatro turnos agora O Kralho A próxima bomba tem que ser Em cima do Kralho Se fosse transferível Ia quase matar dois Né, véi? Eu sou obrigado A dar uma S3 aqui, véi Pra segurar mais o jogo Eu acho que dá pra segurar A bomba é só em um A bomba é só em um Eu jogo na frente da Bunny Eu fico vivo Depois desses dois danos Mano, o AI não podia morrer não Não acho que o AI fica vivo ainda Dá pra me dar S2 nele de novo Não, é só um Aten Se fosse em todos Eu ia ser doideira demais Cara, isso daqui tá com muita eficácia Muita Não é pouca Muita, mano Deve ser pelo menos 250 Ele me acertou todas as vezes Cara, eu dou uma S3? Eu vou stunar Mas o que eu vou fazer com esse Com esse Death Break? Nada, né? Não, eu vou dar só o dano aqui mesmo Porra, eu tinha que ter dado S3, mano Porque o Ainz vai zerar isso aqui do mesmo jeito Era S3 Dei mole, dei mole Olha esse stun Olha esse stun Agora nós dá S3 É o Controlas Puxa Solo Ainz, rapaz Fala dele Solo Solo Ainz Mano, toda vez que eu Mano, na moral Toda vez que eu ganho de Ainz Toda minha vida faz sentido Tá ligado? Na moral Que Deus elimine todos Salazar Como é que você tá, meu bom? Toda vez que eu ganho de Ainz Minha vida faz um pouco mais de sentido, mano